Amigo colorado e você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Até que enfim, Robert Renan deixa o Inter, né? Até que enfim. Robert Renan se despede do Internacional e vai rumo ao Achabá da Arábia Saudita. E aí ficou a polêmica, né? Robert Renan escreveu apenas gratidão ao Internacional no story. Cara, esse jogador já faltou com respeito na cavadinha. Na cavadinha, um jogo de semifinal de gauchão, onde o Inter há dois anos não disputava a final, né? Poderia ali ir para a final contra o Grêmio e Robert Renan enterrou a possibilidade do primeiro título do ano. Robert Renan literalmente com a cavadinha enterrou essa possibilidade. Enfim, nós fizemos a nossa parte também, né? O torcedor colorado foi ao aeroporto e nós temos uma parcela de culpa nisso, né? Ir até o aeroporto. Não que o torcedor colorado, ele não fez isso por mal, é lógico. Mas a gente tem tanta sede, tanta vontade, tanta gana de ter um título que a gente quer agradar o jogador. A gente quer fazer com que os jogadores venham para Porto Alegre e se sintam bem. Mas estamos errando nisso. A gente está pecando nisso. Os caras vêm para cá, ganham o nosso respeito, a nossa consideração. São chamados de ídolos, né? O caso do Ener Valencia, do Borré e do Alário, sem ganhar absolutamente nada para o Esporte Clube Internacional. Então nós estamos entregando aquilo que jogadores no passado levaram anos para conquistar, né? Jogadores que no passado levaram anos para conseguir o respeito, o carinho, a admiração do torcedor colorado. E a gente entrega de mãos beijadas para um Robert Renan da vida. Isso também demonstra a fronchura, a falta de entendimento e de comando de futebol do Alessandro Barcelos. Porque naquele momento do pênalti, o Robert Renan, quando dá aquela cavadinha, o Internacional eliminado, ele não poderia mais vestir a camiseta do Inter. Faltou o presidente deixar o Robert Renan de lado. Olha, você não veste mais a camiseta do Esporte Clube Internacional. Simples assim. Simples assim. Você desrespeitou os torcedores que vieram no estádio. Você não levou o Esporte Clube Internacional a sério. Tem um lance do Robert Renan. Acho que ele está jogando futebol sete de Varsia. E ele fala que vai dar uma cavadinha. E ele quis lacrar aqui. Ele quis fazer igual. Ele pensou muito mais nas visualizações do Instagram dele. A repercussão que isso daria nas redes sociais, na internet, do que propriamente a classificação do Inter contra o Juventude. Então, fica essa lição para nós, torcedores colorados. O cara saiu daí. Deu uma notinha lá só para não passar em branco. Assim como fez o Guerreiro também. O Internacional fez um... 2018 fez uma baita festa para o Guerreiro. Teve um youtuber grande aí dizendo que o Guerreiro era ídolo já. O Guerreiro é ídolo, né? Youtuber grande, gigante, colorado, dizendo que o Guerreiro era ídolo. Então, cara, essa coisa de que você não precisa conquistar nada. Você não precisa construir a sua história. É só chegar que a gente já vai se abrindo, se arreganhando todo. Isso aí está errado. A gente viu que deu errado aí. A gente mimou demais o Enervalência. A gente encheu a bola demais do Enervalência. Olha aí onde as coisas pararam. O cara chegou aqui se achando um Deus. Se achando o Bambambam. Se achando maior que Fernandão. Se achando maior que Arley. Se achando maior do que o Falcão, os grandes ídolos do passado. Então, Robert Renan, se o presidente do Internacional tivesse pulso firme, não seria hoje que ele estaria... Não seria hoje que ele estaria se despedindo do Inter. Aliás, ontem. Seria lá naquela cavadinha. Porque se eu tivesse... Se eu fosse presidente, né? Eu faria isso. E eu acho que muitos presidentes do passado. Eurico Miranda, Fernando Carvalho. Não iriam... Não iriam aceitar esse tipo de situação. Coisas que a gente aceita muito, muito facilmente no Internacional. É por isso... E é por isso que o D'Alessandro voltou. Para colocar respeito no vestiário. Para colocar ordem na casa. E não apenas para dar tapinha nas costas dos jogadores. E o torcedor colorado... Eu sei que às vezes o meu canal é ácido. Eu sou um cara muito crítico. Mas isso foi ao longo dos anos, né? A paixão, ela continua amando o Inter. Mas assim, com mais frieza, né? Porque a gente vê que não dá para apoiar jogadores desleixados. Jogadores vagabundos. Jogadores que se arrastam dentro de campo. Isso leva um time para a Série B. Eles ganham salário em dia. Eles têm tudo do bom e do melhor. A gente sabe como é a vida de um jogador de Série A. Eles têm tudo do bom e do melhor. Tem a torcida a seu favor. Um puta estádio como o estádio Beira-Rio. Um puta gramado. Claro que agora o gramado do Inter é devido à enchente. Mas assim, eu considero o gramado do Beira-Rio o melhor do Brasil. Um dos melhores da América do Sul. Enfim, a gente tem que... Isso serve para a vida também, né? A gente tem que dar valor para quem nos valoriza. Então, torcedor colorado. Agora, na próxima contratação, seja lá quem for. Não importa o jogador. Primeiro ganha o nosso respeito. Aí, ganha título. Demonstra que merece. Para a gente abraçar. Para a gente se envolver aí com os atletas. Agora, o cara chega já com a moral lá em cima. Como chegou a Nervalense, Robert Renan. Dá nisso. Os caras se acham os deuses sem ganhar nada. Se você gostou do vídeo, concorda, discorda, deixa o like. O like me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E um forte abraço. Valeu!